O fogo sagrado não me assusta, não sei o que é isso. O fogo sagrado não me assusta, não me assusta, não me assusta, não me assusta, não me assusta. O fogo sagrado não me assusta, não me assusta, não me assusta, não me assusta, não me assusta. O fogo sagrado não me assusta, não me assusta, não me assusta. Tunei. Boa. 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 A Saimbra pode conseguir Atenção! O fogo revela a verdade. Nossa, acho que ninguém lutou. Eu acho que o segundo item já vou fazer Morella. Peguei sem querer que o... Não, nem precisou, né? Não, é meio terrível. Nossa... E ele vai... Tá vindo, ó. Quanto mais ele bate, ele recupera a vida. Roubado. A luz renova. Essa Zyndra tá muito forte. Ela tá 7 barra 2. Eu tento focar ela, mas ela só fica lá atrás. Sim, ela estuna. Daí, se ela joga uma bolinha, a gente tá tudo junto, estuna todo mundo. E aí, a Oriana vem em combo. A representação de um fogo divino. Olha! Nossa... A Oriana... A Oriana também combando ali. O tamo... Nossa, é isso. E eles tem dois tanques né, se for só os papel ali ó, ainda aí ó, vocês tem dois pra fazer, tem ó. Eles não para, quando eles matam a gente, eles vem com tudo. Não, e mesmo a gente batendo neles, eles retornam no outro, menos porrada, porra. Ó. Cuidado aí, hey troll. Então, eu tenho que ficar mais pra trás, porquê. Nossa, mesmo assim a Syndra me matou. Mata a Syndra, mata a Syndra. Mano, acredito. Véi, olha a vida que é outra, olha. Olha, a luz renova. Norte aos observadores. 9 barra 2. Ah, que mentira. Ah, é boa. É, vai vir o guardião, velho. Então, velho. Então, velho. É, tem que pegar a Syndra. Eles não podem matar a Justiça. Tchau. E aí. Tchau. 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 Eles estão fazendo um late game. Corre! Corre, gente! Nossa, pegou! Mentira que ele me acertou! Eu estava lá longe. O moto inteiro agora. Chequeiro, o inimigo. Dovote, em um lugar. Um inimigo, porém. Trebo que o inimigo. Um inimigo, porém. e a luz renova e aí e aí e aí Eu tenho um Sander. Puta! Ah, nossa. Falei muito. Pena, foi pra... Tá, damos outro. Gente, não tem muito folk. O único que joga deluge é eu, que tem o W, que eu jogo a aranha só. Não tá sem ADC, sem nada. Se eles não tivessem esse tank ali, o Atrox, a gente conseguiria, eu acho. Porque daí eles não iam ter front lane, entendeu? Olha isso. Ó, é o Atrox, ó. Ele tanca demais, demais, demais. O Atrox, ó. Ele vai ser o Atrox, o que que vem? Ace! Um inimigo foi eliminado. A luz renova! Um aliado foi eliminado. Pior que a gente mal encostou, a gente nem encostou na torre dele, na T1. Ele se revelando do orçamento, refugiará em breve. Ó, acho que ó, ó a Diana fumbando. Será que essa proc flora? Ah, mas aqui ganhou o orçamento. Não tem nada. Este. Você foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Sim. Seu inimigo do orçamento foi destruído. Eles não podem matar a justiça. Nossa, eu tenho que destruir o orçamento. Não tem nada. Eu tenho que destruir o orçamento. Não tem nada. Eu tenho que destruir o orçamento. Entendi. 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 Não pode deixar, dar tempo deles ficarem tudo junto, né? Vamos lá com tudo aqui gente, nossa, boa, ah, que mentira, ai, fujá, tu gosta, ó, Pega minha vida, a luz renova, a luz renova, Peraí, tô nascendo, se bem que a gente não segura, a gente não tem torre, né, Peraí, boa, ai, ó, boa, 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 Pior que agora demora mais pra nascer, ó, eu nem nasci ainda, mas vamos, ó, Oriana, Oriana, Aê, tô boa, Cuidado aí, Tron, morreu, ah, boa, olha o investido, socorre, ah, Agora vai, vou demorar um pouco mais pra levar, Não, 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 não Nossa, limpou. É, late game pra lá. Olha aqui, olha aqui a vida. Eu tomei um spoo! Quase não to conseguindo nem avançar. Hehehe, não. Eu trago a luz temporosa. Oriana. Matei. Assign. Nossa, ultou. Ué? Ah, e Assign lutou também no Mi A. Uh, e elas viram, Leandro. Oh, agora esse véra dominou. Ó, já vou voltar com um rabadinho. Ah, não pode... Ah, esqueci de jogar bem, mano. Ela tá aqui, hein? Tá. Aí, ó, ela sempre tenta fazer o mesmo bait. Vai na Syndra! Nossa, não consegui. Ela tá com muito dano. Tem que tirar. Tem que tirar aí o negócio dela. Vai na Syndra atrás. Nossa, boa. Boa, 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 boa. Vai na Syndra atrás. Aí, espera mais nada. É isso. Aqui? Mas também... 13, hein? Não vamos aparecer na foto. Vitória!